eu vou mexer aqui pessoal no o nosso potenciômetro você observa que a tensão vai subir aqui ó deixa eu botar a imagem assim girando 4 volts a fita de LED não acendeu ainda 7 7 volts, deixa eu botar para cá fica melhor aqui 9 11 volts, deixa eu diminuir aqui 10, 9 11, 10, 11, 1000 voltas e aí Se eu girar mais vai queimar os LED, porque a tensão é muito em cima dos LED, vai queimar. Melhor diminuir. Então galera, é isso aí. Aqui eu tenho um ladrão de joule com feedback, entendeu? Esse ladrão de joule é um pouquinho diferente desse outro aqui, por exemplo. Desse aqui, entendeu? Que usa um tip 41. O toroidezinho, o transformadorzinho, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço ele. Ou melhor, eu já pego ele pronto. Aqui ó, a tensão. É só girar o potenciômetro. Aqui ó. Beleza, vamos lá. Então, eu vou desmontar esse circuito. Vou desmontar ele. E vou fazer o passo a passo da montagem para você entender como foi que eu fiz cada componente. Quem são os componentes. Tranquilo? Então tá aqui ó, aqui tá o projeto. Vou desmontar isso aqui e vou montar o passo a passo. Para vocês verem aí como é que faz, né? E quais os componentes. Tranquilo? Pronto, tá aqui galera, ó. Já desmontei. Aí deixei aqui na madeirinha só o potenciômetro. Aqui tá o transistor, né? Já vou mostrar para vocês a referência desse transistor aqui. E um pedacinho de fio tá aqui. O LED tá aqui. Aqui a bateria. Aqui o capacitor. Diodo. O BC. 57. E os dois resistorzinhos que vocês já vão ver aqui quais são. Tranquilo? Um detalhe. Deixa eu botar assim ó. Um detalhezinho. Só um detalhe aqui pessoal. Veja bem. Eu sei que a galera vai ficar com dúvida em relação Desse toródezinho aqui ó. Desse transformadorzinho aqui ó. Tá vendo? A galera vai perguntar aí quais são os fios. Né? É... Quantos metros? É... Quantas voltas, né? Quantas espiras tem? Então... Eu preciso que você preste muito atenção. Senão você não vai saber. Entendeu? O segredo é... Prestar atenção. Esse toróde aqui eu não enrolei galera. Mas você pode enrolar o seu toróde. Aquilo sem problema algum. E quantas voltas? Ah... Você coloca 40 voltas. Entendeu? 40. 20 mais 20. Ele tá aqui ó. Aí aqui. Você pergunta. Mas por que aí nesse toróde tem fio. Dois tipos de fio diferentes, né? Um mais grosso e um mais fino. Você pode fazer apenas com a bitola de uma espessura só. Mas eu tô fazendo de acordo com o projeto original. Tranquilo? Eu não quis alterar nenhuma espessura do fio. Então tá aqui ó. Então esse meu ele tem... Ele tem aqui ó. Ele tem... 60 voltas. Esse aqui ó. Ele tem 60. Tranquilo? Então esse fio aqui... Deixa eu ver se melhora aqui alguma coisa. Esse fio aqui ó. Ele é um milímetro. Esse aqui. Ele é um milímetro. E esse mais fino ele é 21AWG. Tranquilo pessoal? Ele tem 60 espiras aqui ó. Tanto de um milímetro quanto esse 21AWG. Tem 60 espiras aqui ó. Os dois juntos né? Foi enrolado. 60 espiras. Aqui eu tô usando esse transistor aqui. Ali é o 2SE5200. É referência dele aqui ó. Então tá aí. Beleza? Potenciômetro. 200K. Tô usando aqui ó. Mas o original ele pede 470K. Capacitor. Eu tô usando 1000F por 50V. Aqui ó. Mas o original né? É 250V. É o maior. Ele tá por aqui. Não sei onde eu joguei. Mas eu tenho um capacitor grandão. Aqui ó. O original é esse aqui ó. Se eu usei esse. 250V. Tranquilo? Transistor BC. Isso aqui. Eu tô mostrando aqui o passo a passo pra você. Ó. Preste atenção aí. Não preste atenção. Já era. BC né. Isso é um transistor. 547. Olha aqui ó. Esse aqui. Diodo. 1N4007. Esse diodo aqui. É esse aqui ó. Tranquilo? Resistor. 1K. Que é isso aqui ó. Segundo resistor. Ih rapaz. Quebrou a perninha ó. Eita nóis. Tem que arrumar um outro. Senão a gente não vai fazer o projeto. 220K. Aqui ó. Beleza? Aqui a bateria. Tranquilo. Agora vamos fazer a montagem. É... Eu tô pensando em tirar esse bichinho aqui ó. Vou botar esse projeto aqui. Eu tô pensando em colocar esse... Arrancar esse torodezinho aqui. E mostrar pra vocês. Como é que eu tiro ele. De onde é que eu tirei na verdade né. Ó. Tem esse aqui. Mas é esse aqui ó. Ele tem vários fios. Aí você tira esse torode aqui ó. No caso desse aqui cara. Você vai tirar esse aqui ó. Você vai tirar esse fio aqui. Esse... Dourado aqui ó. Vai deixar só... Esse vermelho. Tá vendo aqui ó. Você deixa só o vermelho. Aqui ó. Você deixa só o vermelho. Igualzinho esse aqui ó. Igualzinho. Já tá pronto. Aqui já tá prontinho já. Não precisa fazer mais nada. Tranquilo? Mas eu vou deixar ele. Vou tirar não. Vai dar mais trabalho aqui pra mim. Vou deixar ele aqui na plaquinha. Opa. Vamos lá então. Fazer aqui a montagem né. Os componentes. Vamos lá né. Primeiro de tudo. O que eu vou fazer aqui agora. A ligação. Vai ser... O transistor. O BC547. Aqui nesse transistor grande. Nesse aqui ó. Então. Você vai pegar o transistorzinho. Esse aqui ó. Com a frente dele virado pra você. Então. Aqui fica. Coletor. E emissor aqui ó. Então é ligado assim. Nessa maneira. Base. E aqui o transistor grande. Aqui é o emissor. Então vamos lá. Vamos ligar o bichinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. FFF. FFF. Tranquilo Então fiz essa ligação aqui Tá vendo aí Liguei O BC Esse transistor aqui Coletou no base Emissou no emissou aqui Vamos lá Próxima ligação Vai ser Deixa eu ver aqui Vou ligar a bobina Aí eu ligo o resistorzinho de 1K Aqui No base do transistor Que vai pra bobina Então é isso aí Aí eu vou ligar aqui Nesse fio Nesse fiozinho aqui Que é o mais fino aqui Nesse aqui Vou ligar Nesse fiozinho de 1K Pronto Agora eu vou ligar aqui É Esse fio aqui Vou ligar ele no meio O transistor Aqui ó Ele vem Ligo no meio Então eu vou ligar aqui 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 Pronto Pronto Agora Agora Eu vou ligar O capacitor O capacitor O capacitor fica aqui Aí Aí o capacitor Tá aqui O diodo Ele vai Ele ser ligado aqui No coletor E vem pro positivo Do capacitor Que vai Pro terceiro pino Aqui do potenciômetro Tranquilo O diodo O diodo Então eu vou ligar aqui Então eu vou ligar aqui Então eu vou ligar aqui O diodo O diodo O diodo O diodo O diodo Eu já fiz essa ligação aqui Agora Vou ligar aqui o negativo O capacitor aqui O negativo dele ligado aqui no emissor Aqui Vamos lá Emissor Vamos lá 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 Aí aqui ele quebrou O terminalzinho Quebrou o terminal Mas aí eu vou Tirar outro na sucata Achei um aqui na sucata aqui Olha ele aqui Tem dois aqui Esse tem esse aqui Vermelho, vermelho, amarelo Vou tirar ele Aqui já era né Quebrou o terminalzinho Peguei esse aqui na sucata Por isso que é bom ter sucata aí Eu vou Vou ligar ele aqui No base Do BC Aí Assim Cadê o fio? Tá aqui Ele vai ser ligado no Deixa eu ver No meio do potenciômetro né Vou ver aqui ó Ele vem aqui Vem É No meio Prontinho Estamos quase terminando já aqui Pessoal Falta pouquinho Um pouquinho Um pouquinho mesmo Aí Pronto Agora aqui Deixa eu olhar Próxima ligação de E Aí eu vou pegar Aí vem aqui ó Uma ligação aqui Do emissor do transistor O emissor do transistor Ele é ligado Capacitor né Negativo Aí já foi E sai um fio Do negativo Aqui ó E vai pro Primeiro pino aqui Do potenciômetro Aqui ó Tá vendo aqui a ligação? Ó Vai pro emissor Então Ele já tá aqui né Deixa eu ver se Vai ter que pegar um fio maior Eu vou puxar um fio daqui Vou ligar ele daqui Pra cá mesmo Ó Tem isso aqui ó Aqui já tem um fio já Aqui ó Eu já ligo aqui Aqui Vamos lá Agora 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 pegar um fio Vou ligar aqui Ligar um fiozinho aqui Pra Alimentação né Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó e aqui é a alimentação da se ligar na bateria e aqui vai ser a saída e aqui ó e aqui a saída de tensão né vamos ver aqui vai funcionar certinho vou pegar aqui o multímetro a mão vamos ver aqui e vamos ver aqui qualquer a atenção que vai nos nos entregar aqui desligar aqui o a luz da câmera liga aqui a bateria positivo no positivo da bateria aqui ó o potencial para deixar ele fechado o e negativo e no negativo aqui ó a beleza belezinha belezinha e agora vamos lá e aí tá dando aqui o que três outros é três voltas tá dando aqui ó aí eu venho aqui fazer um ajuste ó vamos regular ele aumentar a tensão né e observe que tá aumentando aqui a tensão e aí oi 13 eu vou colocar o que nobi isso aqui fica melhor pra gente fazer o ajuste eu fechar aqui e assim fica melhor e aí oi fio sessenta e setenta setenta volt 71 fio sessenta e um Eu vou colocar o outro capacitor Parece que esse aqui não ficou Bem estabilizado não Deixa eu tirar você e acabou Cadê? Isso aqui Pronto Vamos lá Ficou um negócio Não ficou bem 3 volts 12 13 Deixa eu ver aqui 10 4 Aí Tô voltando aqui a tensão dele Voltei a tensão Eu vou aumentar a tensão aqui Eu percebi que com o potenciômetro ele não fica um ajuste bem fino Seria melhor se fosse aquele potenciômetro tripote Você coloca um tripote aí fica melhor Tripote aí de 470K Até mesmo 200K vai funcionar Viu que já deu um normalidade Tá certo 11 Percebi que esse potenciômetro ele não tá legal Aqui ó Tá vendo? Já pulou pra 15 16 Então O potenciômetro não tá legal não Não tá legal Aqui ó Aqui ó 145 volts 145 148 Aí Tem uma lâmpada aqui Deixa eu ligar Vamos botar essa lâmpada aqui Essa lâmpada aqui é 220 Deixa eu ver aqui Será se funciona? Deixa eu ver Aí Funciona 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 a lâmpada aí ó Aí ó Funciona 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 com a lâmpada Aqui eu venho E diminuo a tensão aqui na saída Capacitor 107 Então você observa que o O potenciômetro ele não tem Um ajuste fino igual a um tripote Talvez seja porque ele esteja usando aí um de 200k né Ó Volta ele todinho aqui ó Vai voltar pra 3.7 né Pronto Ele voltou pra essa tensão aí E aqui ele fica Tranquilo Aí você ajusta Mais um pouquinho ó Ó Ó Ó Viu? Deixa ele em 14 volts Peraí Mais um pouquinho Regula aqui só um pouquinho Aí 14 volts aí ó Reguladozinho Tá vendo? Aí eu vou Voltar aqui Vou ligar essa fita de LED aqui Tá vendo? Tá vendo? Aqui ó Ó Ó Uh Ó Ó oito ó mais um pouquinho, ó, já foi aí, ó e a tensão fica bem estabilizada lá, ó bem estabilizadinha aí aqui você põe aí a fita de LED e você controla aqui, ó vai controlando o brilho aqui no potenciômetro, né, no feedback aqui, ó só que no caso aqui eu não posso botar muita tensão não, senão vai queimar essa fita de LED, então vocês viram que ela começou a acender com 12 volts, 11, né aí, ó deixa eu voltar aqui aí ela acende com 11 acende com 11 a partir de 11 volts, mais de 11 um pouquinho, né, ó vou aumentar aqui um pouquinho a tensão, ó vou aumentar mais, senão queima, né diminuiu aqui um pouquinho, ó só em 11 mesmo então é isso aí, galerinha, beleza? esse é o vídeo aqui o projetozinho vai estar na descrição do vídeo pra vocês baixarem e é isso aí, valeu e até o próximo vídeo é isso aí, né, ó